Então, esse é o terceiro dia, estou aqui na frente do Manin Charola, que eu cheguei atrasado, não consegui entrar. Encontrei a Lilia Patti, então a gente vai fazer uma entrevista com ela, perguntando a opinião dela, como fechou a Constância sobre a saída do John Galliano da Dior. O que você acha desse escândalo, Lilia? Bom, uma fatalidade, né? Realmente não poderia ser pior o fim da história toda. Mas acho que a gente vai ter que conviver com isso e vai ter que aprender em cima dessa história. Agora é uma pena, porque o Galliano, ele mudou a Dior, ele rejuvenesceu a marca, ele fez até que tudo direitinho, né? Mas no final, agora, eu tenho um candidato aí pra marca, que eu acho que faria a marca lindamente, que é o nosso querido Olivier Tezcanse. Eu acho que ele conhece a alta costura, tem sensibilidade, tem tudo, acho que ele poderia bem assumir a marca. Porque tem tantos candidatos, né? É. Vai de Albert Elbaz, a Ricardo Tichy, enfim, vamos ver o que vai acontecer agora. Muito chato tudo, né? É, né? E desses três dias que você já viu, o que você está achando dessa semana de moda aqui em Paris? Que você é mais gostoso até agora? Eu adorei o Drizzle ontem, acabei não indo no Garrett, que foi incrível. Foi incrível o Garrett, ah, e o Mugler com a Lady Gaga. Ah, e o Mugler, você foi no Mugler? Fui no Mugler. E como foi ver Lady Gaga na passarela? O que você achou da primeira coleção dele? Eu achei que ele conseguiu dar uma atualizada no Mugler, sabe? Porque a Lady Gaga, o que o Flamie Cat fez com a Lady Gaga é um pouco o Mugler. Tem essa coisa meio futurista, meio ET, eu adorei as meninas com aquele cabelinho assim, aquele chifrinho de cabelo. E ela até que foi cool, ela não, ela não, a trilha era dela, tudo, mas assim, não foi uma coisa que ela se impôs sobre a marca, né? E acabou misturando bem ali. Ok, eu, quando eu cheguei, eu acabei de fazer a foto da Lilian, ela está usando um colar marcador aí, você pode mostrar o colar para a gente? O que você está usando, Lilian, na verdade? Já que a gente está falando de moda. Olha, um colar da Glória, coelho. Um colar da Glória coelho, que eu achei incrível. Estou usando esse casaco que é da Clô. É Clô Orozco? Sim. Ok, com detalhe ali de pele. A carteira é da Dani Kutait, o anel é do Ara Vartagnan. Ou seja, o sapato? O sapato é da X-Toc. A questão é que eu sou 100% brasileira, 100% moda brasileira. Eu estou 100% brasileira. Ai, que bom, Lilian, é um prazer te encontrar aqui, obrigado pela entrevista. Tchau, tchau.